Gisiane, em Varzegrande continua o toque de recolher? Sim, Luiz. Todo o processo? Isso, o Varzegrande continua por um período de 60 dias em situação de emergência. Ontem encerrou aquela antecipação dos feriados, né? E agora a cidade está funcionando com algumas atividades com restrições, né? Está proibida, por exemplo, a circulação de pessoas nos parques municipais. Não está permitido a utilização de aparelhos coletivos, como aqueles aparelhos que ficam em atividades nas academias abertas, em quadra poliesportiva. E também está proibida a circulação de pessoas no cinema e em teatros. O que está permitido nesse momento é a atividade econômica, que não é considerada essencial, pode funcionar, mas com a restrição de horários, como aqui em Cuiabá tem essas restrições. Lá em Varzegrande está podendo funcionar das 8 da manhã até as 20 horas, de segunda a sexta-feira. E no sábado e domingo pode funcionar das 8 ao meio-dia, exceto a praça de alimentação do shopping, do shopping, né? De Varzegrande, que pode ser até as 14 horas. E com a capacidade máxima aí de 50%. As lojas não vão poder aí abrir o provador para que as pessoas possam utilizar. Enfim, são as restrições, vai continuar com o comércio aberto, mas com essas restrições. E, Luiz, aqui no estado de Mato Grosso, como nós estávamos falando no começo do programa, né? Vai poder agora vacinar aí os profissionais que são da área de segurança do estado, né? Serão destinadas, cada dose, cada remessa de doses que o estado receber, 5% dessas doses serão para os profissionais da área da segurança. E deve começar ainda este mês de abril. Agora, Luiz, o que assusta mesmo, você falou aí sobre essa questão dessa denúncia do que essa mulher fez, né? É realmente uma denúncia muito séria, principalmente por conta do número de óbitos que Mato Grosso vem registrando desde o mês de março, né? O mês de março foi aí o mês mais letal, infelizmente, né? O número de mortes aí seguidas passou aí vários dias sendo mais de 100 mortes por dia. E ontem, infelizmente, o boletim que foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde também mostrou um recorde de mortes. Foram 128 óbitos em 24 horas. Então, Mato Grosso agora tem aí registrado desde o início da pandemia 8.127 óbitos. Já são 317.254 casos confirmados. E o número de pessoas recuperadas, que já foram diagnosticadas e recuperaram da doença, 293.882 pessoas se recuperaram da Covid-19. A taxa de ocupação em leitos de UTI está em 97,52%. E hoje pela manhã, o prefeito Emanuel Pinheiro publicou um decreto, em que ele editou esse decreto, em que determinou que as empresas, os comércios, eles terão que ter aí uma escala de funcionários e de colaboradores. Cada empresa terá que determinar aí uma escala de funcionário durante o ponto de entrada e o ponto de saída. Esse é o número de pessoas, de doses que já foram aplicadas aqui em Cuiabá. São mais de 64 mil doses da vacina contra a Covid-19, entre a primeira e segunda dose. E o prefeito também, Luiz, nesse decreto, ele garantiu aí que vai ter um aumento de 20%, de 10% da frota do transporte coletivo. Serão 20 ônibus a mais que estarão circulando aí nas ruas da cidade, para ver se tem aí um pouco de... que diminui aí essa aglomeração nos ônibus, né? Porque a gente sabe que não só aqui em Cuiabá, como no Brasil inteiro, uma das situações que mais tem aglomeração, além das festas, está no transporte coletivo. Bom, Luiz, essas são as principais informações de hoje. Qualquer novidade ou notícia nova, eu chamo você aqui.